Olá! Seja bem-vindo ao canal! O gengibre é bastante utilizado para combater, azia e gases intestinais, devendo ser consumido principalmente na forma de chá para obter esses benefícios. O gengibre também é rico em substâncias termogênicas que ativam o metabolismo do organismo e podem potencializar a queima de gordura corporal. O gengibre também sempre foi muito usado para o tratamento de gripes e resfriados. Uma colher de chá de suco de gengibre e mel alivia quadros de tosse persistente e dor de garganta. Seu chá é um bom descongestionante para a garganta e o nariz. O gengibre também é usado no tratamento de alergias relacionadas ao trato respiratório devido às suas propriedades antihistamínicas. Ele inibe a contração das vias aéreas e estimula a secreção de muco. O gengibre é um ótimo anti-inflamatório. O gengibre pode ser usado no combate ao câncer. O gengibre pode auxiliar na redução da pressão arterial. O gengibre ajuda a controlar o diabetes. Primeiramente o gengibre é um alimento de baixo índice glicêmico, isto é, seu consumo não provoca o aumento dos níveis de glicose do sangue. O gengibre alivia a dor muscular. O gengibre é um grande aliado para quem quer emagrecer. Ingerir o gengibre cru ou o seu chá é um excelente remédio para náusea e vômito. Para que o chá de gengibre mantenha os seus benefícios, é importante não ferver a raiz com a água. O chá deve ser preparado da seguinte forma. Lave bem a raiz do gengibre. Corte em pedaços pequenos ou rale a raiz. Deixar a água em fogo alto até ferver. Adicione o gengibre à água e tampe, abaixando um pouco o fogo. Aguarde de 5 a 10 minutos para tirar do fogo. Após, coe e sirva. Agora aproveite os benefícios do gengibre e desfrute de saúde. Já compartilhe o vídeo para ajudar outras pessoas, deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau.